O Álvaro Nogueira mandou 27,90, cheguei agora na live, queria fazer uma pergunta pro Cross. Faça aí meu amigo sua pergunta para mim nesse momento. Estilo Chorão, né? Estilo Chorão? Chorão do Charlie Brown, né? Ah, sim, exatamente, cara, manda aí. Qual o seu Soulslike que você recomendaria pra iniciante? Fora Elden Ring. Putz, era isso, né? E você já me corta lá, fora Elden Ring, cara. Eu vou te recomendar um, ó, eu fiz a platina de dois aí recentemente, na verdade eu fiz de um, tô terminando a do Steel Rising. Mas se você não quer saber só de Soulslike da From Software, da dona From From, que é o que a galera mais gosta de saber, né? É o clássico, né? Você quer fugir daí? Você tem vários. Você pode ir pros The Surges, que a galera não curte muito, mas é um estilo de Soulslike. Você pode ir pros Nios, tá bom? Eu fiz recentemente aí o Tymisia e o Steel Rising, tá? Tem vários outros aí que você pode se apegar. Vai ter agora o do Pinóquio. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, entra logo no Dark Souls 1 e eu vou te dizer o porquê, tá bom? A galera gosta de se gabar, eu dava, das platinas da trilogia do Dark Souls, tá? Só que se for levar em consideração o valor dela de conquista, hoje já não tem mais tanto, porque você pode chamar um amigo 999 e te carregar. Sim. E é fácil você ter a trilogia. Claro. Platina Braba é do Sekiro, que é você e Deus, irmão. É. Entendeu? Se é jogado ali, é você e Deus. Ah, não tem Souls, né? Não tem os Summons. É, não tem. Não pode ser amigo, amigo não pode ser parceiro. E não tem farmar. Não farm. E não tem farming. Você não farma pra ficar mais forte. Não tem a pocinha que você chega lá e sumona um amiguinho. Ou um cara online. Não, não, não. O pior pra mim é que ele não tem nível. Não tem nem mensagem no chão? Não. Acho que não. Eu já lembro. Não tem. Não tem. Ele não tem nível. Você não grinda. Ah, é. E o Sekiro, ele é muito mais habilidade que você desbloqueia. Sim. Então você... Outra coisa. O Sekiro é um jogo de quebrar postura e não de dar dano no bicho. Mas respondendo, cara, né? Eu criei essa parada da trilogia que ela é fácil justamente porque o Dark Souls 1 tem vários esquemas pra você fazer um farm e ficar forte. E dentro disso, o jogo não fica tão desafiador. Então eu te recomendo o Dark Souls 1. E mais o Elden é sempre bom. Mas o Cross. E o Demon's Souls? Demon's Souls é muito bom. O novo que saiu agora pro player. Muito bom. Mas esse aí dá pra farmar bastante também. Dá. Dá pra jogar com um amiguinho também. Só que ele eu acho mais difícil que o Dark 1. É? Porque o Dark 1 é mais manjado, entende? Quando sai um Souls-like, conforme vão passando os anos, vai ficando mais manjado. A galera vai descobrindo formas, glitz, né? Sim. E aí o Dark Souls 1 tem... Pô, o Dark Souls 1, cara, se vocês entrarem agora na internet, vocês vão ver que tem glitz de estourar a alma. Hã? Você vai lá no início do jogo e fica... E acaba com o jogo. Por isso que eu tô falando, sabe? Perdeu o bagulho. Pra mim, Sekiro é o mais difícil de todos. Não, Sekiro é pico. Também.